Olha como o mundo tá, ainda há tempo de melhorar, vamos viver Eles querem nos alienar, mas a verdade tá no meu olhar Vamos sonhar, vamos vencer Temos que se ajudar, pra poder voar Tem gente lá fora que não tem onde morar Nenhum familiar, amigos pra somar Mas Deus está contigo, nunca vai te abandonar Mil motivos pra sorrir, mil motivos pra chorar Sempre leve sua alma, e sempre mantenha calma Mil motivos pra sorrir, mil motivos pra sorrir